Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de eletiva de leitura do Watchman, segmento contínuo. Espero que esteja tudo bem com o som aí, com o som geral, né, porque o vídeo não interessa tanto. E eu acho que eu parei no lugar certo. Não sei que parte da que eu parei ao certo, mas acho que não tem problema com essa dana de otávio aqui. Tá? Preciso nem falar algumas coisas com vocês antes de começar a aula, mas eu vou deixar quieto. Vamos direto para a leitura mesmo. A gente parou aqui na página 80, que eu lembro bem que a gente já parou na 80. E uma cena onde o Dr. Manhattan estava tendo uma relação afetiva com a mocinha que eu não lembro o nome. Minha memória é uma porcaria, todo mundo sabe disso. E daí, ela tem uma crise, porque ele estava clonado em vários Watchmans, trabalhando enquanto é confortável ela sexualmente. Ela ficou irritada e ela caiu fora. A Laurie caiu fora. A Laurie saiu do quarto. Daí eu vou ler aqui na página 80 a continuidade desse conflito dela com o Dr. Manhattan. Ah, é isso aí, pessoas. Bora lá. Aí temos aqui uma cena onde mostra uma moça, que eu não sei ao certo quem é, falando ou dando uma entrevista para um jornalista. Então, tem várias respostas e perguntas do jornalista, enquanto ela responde num outro quadrinho. Então, é mais ou menos assim, olha, com essa dinâmica aqui. Tanto é que eu tinha me embananado um pouco aqui na vez passada. O jornalista fala o seguinte, lembro que, pouco depois de ele não ter impedido o assassinato de JFK, nós brigamos. Eu disse, John, você sabe como tudo no mundo se encaixa, menos as pessoas. Então, na verdade, é uma resposta da moça, talvez a Laurie, talvez não, falando que ele não impediu a morte do JFK, né, do John Frederick Kennedy, que é um presidente norte-americano que morreu assassinado. Que é usado aqui como uma base real, né, do mundo real para a história do Watchmen. Aí continua, ela respondendo. Ele já não se relacionava comigo, nem emocionalmente, nem sexualmente. Três anos depois, me trocou por uma ninfeta de 16 anos, que andava pelas ruas de calcinha. Ele tá falando da Laurie, né, essa moça tá falando da Laurie, enquanto ela é entrevistada. E essa é a ex do John, né, que eu não sei o nome dela, mas é a ex do John. E essa ninfeta de calcinha de 16 anos, que andava pelas ruas, por cima da... Enfim, com a roupa por cima da calça, ou um colã de herói e tals, é a Laurie. E aí, o seguinte, no quadrinho ao redor. Um dia ele vai ver, vai ver qual é a sensação. Essa sensação de ser abandonado, né, no caso. E aí o entrevistador fala o seguinte, né. Entendo. Então, senhora Slatter, que é a ex do Manhattan. Como se sente agora que soube do seu estado de saúde? Pergunta o repórter. Amarga. Amarga como fel. Comecei a fumar três maços por dia. Por que não? Não tenho mais ilusões. Afinal, ninguém vai sentir minha falta. Quando eu morrer, ninguém vai ligar. Tenho certeza. Principalmente ele. Fala a moça que está sendo entrevistada. Que é a Slatter, né. A senhora Slatter. Então, ela está doente, né. De câncer ou algum tipo de doença. E ela está amarga, muito amarga. E está fumando, depressiva, amargurada. Ninguém vai sentir minha falta. Quando eu morrer, ninguém vai ligar. Com certeza. Fala ela. Principalmente ele, o Manhattan, né. Sabe, ele não dá a mínima. John não envelhece. É o quê? Hum, desculpa. Por isso, estou me abrindo com vocês. Quero que o mundo saiba sobre ele. Sobre o que fez comigo. Guardei segredo todos esses anos. Mas aí aconteceu essa última desgraça. E eu tive que desabafar. Desculpa falar a ela na entrevista. E ela tossindo, tossindo, tossindo. Porque ela está fumando muito, né. Essa doutora, a senhorita Slatter. Ela continua tossindo. Depois que tudo, ele, depois de tudo, ele significou pra mim, às vezes, das vezes que disse que me amava. Tudo bem, senhora Slatter? Pergunta o repórter. Tranquilo lá, tosse, tosse, tosse muito. Oh, desculpa falar a ela. Se quiser, paramos aqui, falou o repórter. Onde está a essência que era tão divina? É um quadro de título do capítulo, né. Chamado de Nostalgia. Ilha do Tesouro. Que é uma espécie de propaganda numa... Num panfleto, num marketing, né. Como é que é o nome? Quando você tem uma propaganda num quadro. Na estrada. Eu esqueci o nome disso. Então, tem ali Nostalgia. Ilha do Tesouro. O nome de um bar, talvez, né. A Nostalgia é um quadro, né. Um quadro de propaganda. Que eu esqueci o nome agora. Que tem em política. Quando você coloca o quadro do político grandão, assim, nas avenidas. É, cara, esqueci o nome disso. Mas tem um quadro aqui que fala. Onde está a essência do que era tão divina? Que era tão divina, né. E é repórter. Se quiser, paramos por aqui, enquanto ela tosse, tosse, tosse. E ela tossindo, tossindo, tossindo muito. Ah, senhor Slatter. Quero agradecer por estar ajudando Nova Express nessa investigação. Tenho certeza de que vai ser, vai se sentir muito melhor quando o jornal sair esta noite. Não. Não vou responder ela enquanto continua tossindo. Não depois do que ele fez comigo. Algumas coisas, quando quebram, não podem mais ser consertadas. E ela está falando do coração dela, né. E continua tossindo. Mas eu agradeço ao seu jornal por me contentar, contatar. Por me contatar e porque, e também porque depois do programa desta noite, o mundo todo vai saber o que ele fez. Mas, ó Deus, que alívio, fala ela. Que alívio poder falar com alguém. E aí a Larry, enquanto ela está dando a entrevista, a Larry está pegando um táxi, se locomovendo pela cidade e encontrando o Coruja. Ela vai visitar o Coruja. Ela chega e o Coruja fala a Larry, né. E essa Slatter, eu acho que não é a Larry velha ainda, que é uma outra mulher, eu acho. Ou talvez seja a Larry velha, eu não tenho certeza. Não estou sabendo a temporalidade disso aqui. Mas aí o Coruja fala, enquanto a Larry adentra um bar, né. Que ela ligou para ele para marcar um encontro. Ah, entre por favor. Que bom te ver. Desculpa a bagunça. Eu mandei instalar outra fechadura. E aí tem um cara aqui que está arrumando a fechadura, porque arrombaram a casa dele, né, do Coruja. E eu já estou quase no fim, fala o técnico, está instalando outra fechadura. Ah, ótimo, obrigado, fala o Coruja. Vamos à cozinha que eu preparo um café, fala ele. Curioso, eu queria mesmo falar contigo para agradecer o jantar da semana passada. Achei que talvez fosse ao funeral, mas John disse que você tinha ido visitar sua mãe. O funeral do caso do comediante, né. Sente-se aqui. Quer açúcar no café? Pergunta o Coruja. Ah, sim. Dois cubinhos, fala a Larry. Claro. Como é... Ah, claro, fala ele enquanto põe os cubinhos. Como está sua mãe, Hollis Mason? Perguntou dela outro dia. Como está sua mãe? Hollis Mason perguntou dela outro dia, fala o Coruja. Ela está bem, muito bem, fala a Larry. Saco. Achei que tivesse mais açúcar. Pode ser um cubo? Ou então... Um cubo está ótimo, pode ser um cubo. Ela começa a chorar incontrolavelmente. Enquanto ele está ali mexendo com o café. Ele só tem um cubinho de café, infelizmente. Larry, o que aconteceu? Ei, o que aconteceu? Fala a Coruja. E ela chorando. Oh, Deus, eu sinto muito falar a ela. Está tudo bem, pegue um kleknex. Um kleknex é um lenço, eu acho. Olha, fala a ele, Coruja. Que quer que esteja incomodando você, não é o fim do mundo, ok? E ela fala, eu deixei o John. Entendo. Ah, entendo. Quer dizer, desculpa, fala a ela. Não sei porque estou te importunando. É que eu não conheço mais ninguém. Não conheço. Ninguém além dos malditos super-heróis. Ela conhece os malditos super-heróis. Ela toda lacrimosa, né? Borrada, maquiagem, com lenço em mãos. E ele fala. Olha. Vai ver que levou muito a sério uma discussão ou coisa parecida. Tentando passar pano quente, né? Será que você tretou com o cara e tal, né? Tudo isso. E ela fala. Acho que a nossa primeira discussão. Done. Você não sabe o que é viver com ele. Ela toda rancorosa por causa do Manhattan ser diferenciado, né? O jeito como o John olha para as coisas é como se não lembrasse o que são e não desse a mínima para elas. Para ele, neste mundo, o mundo real, é como andar pela neblina. Como se as pessoas fossem sombras. Sombras na névoa. No caso da Onisciência do John, né? Do Manhattan. Ele tem essas características. No mínimo problemáticas. De não conseguir dar a densidade para o cotidiano. Para o dia a dia. A Onisciência é um pesadelo, na verdade. Ela é uma maldição em relação ao John, né? E ele é, de fato, uma apresentação de um personagem muito poderoso. Só que incapaz e impotente de lidar com a realidade. Porque a realidade é muito sediosa. Previsível. Até certo ponto, é descartável. Pode dizer assim. E ela fala sombras na névoa. Ela vê a gente como sombras na névoa. Esta noite, por exemplo, eu caí fora depois de 20 anos. 20 anos. E sabe o que ele deve estar fazendo? Sua grande reação emocional? Pergunta ela. Ou está se arrumando para entrevista. Ou observando quarks. Quarks, no caso, partículas, né? Grudando em gluínos. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, no fato, o John, ele estava sentado na cama. Observando as peças de roupa da mulher. E pensando sobre o assunto, né? Porque é a cena que mostra o John pensativo, né? Não mostra ele como um sangue frio completo, pelo menos. Agora ele tem a telecinese. Mexe com as peças de roupas com a poder da mente e tal, né? Aí, o Dan, né? O Coruja fala. Aonde você vai? Tem lugar para ficar esta noite? Ela responde. Sei lá. Acho que vou dormir num hotelzinho e pensar na vida. Uma pensão qualquer. Um lugar qualquer. Um canto normal, fala ela. E ela continua chorando. Dan, desculpa. Eu apareci aqui toda histérica. Quando você ia se vestir para sair. Ele estava de saída mesmo, né? Ei, eu até gostaria que aparecesse mais, fala o Dan. Hoje vou à casa do Hollis, fala ele. E ele não liga para como as pessoas se vestem. E, de fato, o John começa a se arrumar para a entrevista. Ele é Adá. E ignorando a situação problemática que ele está tendo com a mocinha aqui. Tome, beba enquanto está quente. O café está pedindo por você. Me dá um café quente para a Larry. Para a Larry. Quanto é lá? Meio que se reconstrói, né? Se solidifica, entre aspas. Solidifica é péssimo. Ela está se estruturando de novo depois dessa tipo de stress emocional, né? Desse colapso que ela teve. Quem é esse cara que ele ia visitar? O Hollis? O Hollis Mason? Ele diz que as pessoas podem se vestir de qualquer jeito, né? É. Está mesmo. Às vezes eu também peço. Peço para entender as coisas. Está mesmo, no caso do café, está mesmo muito bom, né? Café está pedindo por mim, né? Está mesmo. Às vezes eu também peço, né? Ela está suplicando. Peço para entender as coisas. Ela está pensando sobre o John, né? Sobre as situações complexas que ela vivencia como mulher dele há 20 anos. Peço para entender por que é que ficou tão emaranhado. Tão complicado. Seja como for, não vou te incomodar com isso. Fala a... O nome dela. Deixa eu voltar para a dona. Larry, Larry. A Larry, né? Para o Dan. Para o Dan, que é a coruja, né? Vamos. Estou atrasando sua visita ao Hollis. Pegue um casaco que eu te acompanho. Fala ela de saída da casa dele. Não vai tomar o café? Pergunta o Dan. Não. Desculpa. Amargo demais. Tava sem açúcar, né? Seja como for, prefiro estar em qualquer outro lugar a ficar aqui com pena de mim mesmo. E aí o Dan fala. Olha, tem certeza de que não quer ficar e conversar com o Hollis? Vai entender o... Vai entender se eu me atrasar, né? Hollis vai entender se eu me atrasar. Se eu não quiser ficar conversando comigo aqui, a gente espera. O Hollis entende, né? Ela fala. Dan, já são quase 6h15 e você sabe como é Nova York sábado à noite. Às vezes os táxis somem. Ir de um lugar ou de um ponto a outro leva uma eternidade. Fala a Larry, né? E aí o John está acertando as contas com o porteiro ali, o chaveiro que arrumou a fechadura dele. Bem, eu já acabei. O senhor está seguro, afinal? O que aconteceu? Foi roubo? Pergunta o chaveiro, né? Eu já acabei. O senhor está seguro. Afinal, o que aconteceu? Foi roubo? Fala ele. Aí o Coruja, não, não, não. Um amigo que... Ele veio quando eu não estava, né? Quando eu não esperava. Aí o cara fala. Eu tenho amigos assim. Sempre aparecendo de fogo, né? Fogo bêbado pra caramba, né? Então a porta foi arrombada por um amigo, teoricamente, que veio ali e apareceu quando eu não esperava, né? E deve ser o Rorschach fazendo besteira, como sempre, né? E sem avisar ninguém, né? Sem avisar ninguém, que é o amigo, né? Que aparece no fogo, né? Bêbado, né? O porteiro ali, o cara que troca a fechadura. E não avisa ninguém e tal. Aparece meio loucão, né? Aí o chaveiro, né? O cara que trocou a fechadura. Desculpa, moça. Mas eu ouvi o que disse sobre táxis. Porque não chama a companhia de meu irmão. A Prometeu. Melhor do que andar por esses bairros perigosos, né? Uma companhia de Uber, alguma coisa do gênero, né? Tudo bem. Meu amor está perigoso hoje. Fala ela. Então, se está perigoso, se alguém mexer com ela, dá porrada, né? Porque a Larry também é super heroína, então. Em certo sentido, ela sabe se defender. E aí o Manhattan, na entrevista dele, né? Enquanto ela é com o Dan, sai, né? O Dan indo visitar o Hollis Mason. Enquanto o Manhattan é recebido pelo entrevistador ali. Pela galera da equipe da televisão, né? Dr. Osterman. Chega e ninguém se preocupa em me avisar. Magnífico. Ou seja, o Dr. Osterman, o Dr. Manhattan. Aí o cara fala. A culpa não é minha. E eu assumi a recepção agora. E ele apareceu de repente. Claro que ele apareceu de repente. Ele se teleportou. Que nojo. Eu não ganho pra isso. Fala a pessoa que foi repreendida, né? Não ganho pra ter que ficar lidando com monstros do espaço. Referindo ao Dr. Manhattan. E falando isso em voz alta. Quase não sobrou tempo pra maquiagem. Essa sua cor azul é clara demais para a televisão. Fala o responsável pela entrevista emissora. E o Dr. Osterman. Um cara do lado dele que ele não falou nada ainda, mas um outro tipo, um segurança, né? Eu sou o Forbes, né? Dr. Osterman. Eu sou o Forbes. Serviço secreto do exército. Aqui está a lista de assuntos a serem evitados. Obviamente, não. Obviamente, vão mencionar o Afeganistão. Mas seja cauteloso quando abordar isso. Afeganistão, por causa que está na guerra ali da década de 80. Guerra do Afeganistão. Rússia contra o Afeganistão. Está invadindo. Coisa complicada. E ele não pode abordar esses assuntos delicados, né? E aí tem todo um esquema dele trabalhar para o governo. E o governo meter panos quentes em tudo quanto é assunto mais complexo, né? E não se meta em beco sem saída. Fala, no caso, para ele argumentar adequadamente, sem dar uma... Abordagem definitiva que dê a entender algum assunto, alguma definição de entendimento. Para ele não falar besteira, né? Não se meta em beco sem saída. Avisa o Forbes, né? Que é o cara do agente secreto aqui do governo norte-americano. E aí o Dr. Mahata muda a entonação da pele dele, né? Ele tem um brilho natural, né? Porque ele é uma radiação ambulante. Ele fica mais escurinho, né? Estou escuro bastante, pergunta. Aí o cara, meu Deus. Assim, sim, está perfeito. Porque ele tira a luz, né? Do próprio rosto. Ele manipula isso, né? Com certeza. Escuro bastante para o que pretendemos, né? Que é para dar entrevista. Enquanto isso, o Dan e a Larry são cercados por um gangsters. Num beco da cidade, né? Gangsters, ralé mesmo. Ralé, pura ralé. Enquanto o Dr. Manhattan adentra pelo estúdio, né? Que ele vai dar entrevista. O Forbes fala, se as conversações de Genebra, conversações de direitos humanos, né? Ou da ONU, de Genebra forem citadas, a posição oficial é que elas não recomeçam, elas não recomeçam enquanto os soviéticos excluírem você das negociações. Então, se citar a Genebra ou a Convenção das Nações Unidas, a troca de ideias, os acordos não vão voltar, não vão recomeçar. A menos que os soviéticos, que é a União Soviética, excluírem, não excluírem mais, né? Incluírem você nas negociações. Então, incluírem ele, né? Deixarem o próprio Dr. Manhattan estar na negociação. Seu, está no ar, fala o cara responsável ali. E aí vai entrando o Dr. Manhattan para dar entrevista. Senhoras e senhores, acho que podemos começar. E o Manhattan entra no estúdio, tem o palco ali, a galera que vê ao vivo também. O público, né? O público pago para ficar vendo ao vivo, ou coisa do gênero. E acreditem, nós temos algo muito especial esta noite. Que é o entrevistado, né? Enquanto isso, ele chega e apresenta Com sua primeira coletiva ao vivo, uma salva de palmas para Dr. Manhattan. Em pessoa. O Dr. Manhattan Osterman. John, espero que me desculpe pela demora. Espero que me desculpe pela demora. Pela pergunta, na verdade. Espero que me desculpe pela pergunta. Mas tudo azul com você? Fazer um trocadilho idiota de, sei lá, essas entrevistas lá. Jô Soares, infelizmente, Jô Soares morreu. Eu não tô tentando fazer piada com isso. Mas tem essas entrevistas de canal da CNN, da Fox News, nos norte-americanos, que tem essas piadas idiotas de repórteres bem-humorados. Tipo o Jô no Brasil, quando ele fazia esse tipo de entrevista, né? Aí ele faz essa perguntinha aqui. Diz como pergunta. Mas tudo azul com você? Ha, 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 todo mundo ri. Enquanto isso tem uma cena da Larry e do Coruja sendo cercados por uma gangue com facas na mão. Uma gangue com mais de cinco pessoas. Auzão é um termo relativo. Defina melhor, fala o John. Um termo relativo, né? Ha, ha, ha. Fala o entrevistador. Tudo bem. Vamos às perguntas. Você em pé, já na plateia. Doutor, doutor, se os comunistas invadirem o Afeganistão, já vai direto no calo, né? O senhor está preparado para reagir? Os comunistas da União Soviética, né? Invadiram o Afeganistão. Então tá no começo da guerra do Afeganistão ainda. Aí todo mundo bate pra lá. Clap, 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 clap. Enquanto isso, a gangue aqui de, sei lá, parece motoqueiro com facas na mão, rendendo o John e a Larry. E o John responde, né? Pelo que eu sei, no momento, não há nenhuma crise no Afeganistão que requeira minha atenção. Muito bem, muito bem. Agora você ali. Isso, você mesmo. E por favor, tentem ser breves, né? A entrevista é uma entrevista de repórteres ou pessoas que são qualificadas na plateia pra fazer as perguntas pro John, o Dr. Mahatta. E aí ele fala, sejam breves e tal, e tal, e tal. Enquanto isso, o Coruja e a Larry metendo porrada nos Yakuza, entre aspas, né? Os motoqueiros da periferia tentaram assaltar eles no meu beco, né? Aí a próxima pergunta é de um cara da imprensa, né? Um sobretudo, aí bigodudo, loirão, fala o seguinte, ó. Dr. Osterman, eu sou Doug Hot e escrevo pra Nova Express. O senhor se lembra de Wally Waver? No começo dos anos 60, os jornais a chamavam de companheira do Dr. Manhattan. Ela morreu de câncer em 1971, que é a ex do Dr. Manhattan, que estava dando entrevista antes de morrer, né? Há algumas páginas atrás. E acredito que tenha sido muito repentino e doloroso, fala o repórter. Daí o Dr. Manhattan responde, Wally. Wally era um bom amigo. Chamavam de... é um amigo, não tá falando da parceira dele, tá falando da... Da Wally Rivers. Wally Rivers parece que é homem, no caso. O Wally era um bom amigo, um... Um bom amigo. Eu compareci ao seu funeral, falei ele. Era um bom amigo, eu compareci ao seu funeral, falei ele. E aí o repórter jura? E Edgar W. Jacob, também conhecido como Moloch. O senhor o encontrou várias vezes nos anos 60, em batalhas e conflitos. Ou seja, lá o que... Ou seja, lá o que fazem super tipos como você, né? Enquanto isso, novamente, tem a cena da Larry e do Coruja macetando a galera na porrada, literalmente. Sobrando nada da gangue que estava ameaçando eles. Quebrando o nariz e tal, sangue para todo mundo talado. E... Esse Wally aqui que morreu de câncer não é a moça da entrevista, não. Era outra pessoa de um outro momento, né? E o Wally Rivers, um grande amigo e tal, repentino, doloroso, dá, dá, dá. Aí ele fala, foi o funeral do cara e tal, e tal, e tal, e tal. Ele é meio secão, né? O Dr. Mahathe é muito neutro, né? E o Moloch, que você encontrou em vários conflitos nos anos 60, em várias batalhas. Ou seja lá o que fazem super tipos como vocês, né? Super tipos de super herói. Pessoas para além da normalidade. Sabia que Jacob também tem câncer terminal? Daí ele fala, Moloch? Não. Não sabia. Não sabia, prefiro não. Qual é o problema, doutor? Não está gostando das perguntas? Falou o entrevistador. Quer dizer que ele está inferindo que as pessoas próximas do Dr. Manhattan, tipo amigos e vilões, morrem de câncer. Está inferindo que o Dr. Manhattan causa câncer neles. Indiretamente, né? Aí ele fala, o repórter, estou fazendo você se sentir desconfortável. Enquanto isso, a galera é nocauteada, facas voam, pessoas nocauteiam-se. E a Larry bate pancada na galera. Junto com o Dan, né? O coruja. Aí o repórter continua. Então, segura mais esta. Sabia que Jane Slatter, que agora sim, Jane Slatter, a ex dele, com quem você teve um relacionamento nos anos 60, está sofrendo de câncer no pulmão? Os médicos deram para ela seis meses de vida. Percebe a ligação? Entendeu a ligação que o repórter começa a fazer? Todas as pessoas que estão ao seu redor morrem de câncer. Ele continua argumentando, né? Porque, do meu ponto de vista, do entrevistador, do repórter, a coisa está começando a ficar bem conclusiva. Jane, fala ao Dr. Manhattan, não me disseram. Não me disseram. Está sugerindo o quê? Fala o Dr. Manhattan. Está sugerindo o quê? E aí o cara do serviço militar, serviço do Estado, né? Tipo um NSI da vida, né? Muito bem, chega de perguntas. O doutor está cansado. Desculpem, pessoal. Já cortou a entrevista no meio, já. O doutor está cansado. Chega de perguntas. Parou, parou, parou. Mas o show acabou, fala ele. Aí mostra a cena da Jane, do Dan e da Lacey. Acho que é Lacey. É o nome das pessoas. Depois da combate e nocaute a todo mundo, né? Aí eles tiram o Dr. Manhattan do público, né? E o jornalista continua falando. Nós também sabemos de uns 20 outros conhecidos seus, com doença semelhante. Então ele está insinuando que o Dr. Manhattan é uma bomba atômica ambulante. Ele está causando câncer em todos os amigos dele. Dr. Osterman. Tina Price, do Washington Post. Essas alegações são verdadeiras? Pergunta ela. Vamos sair. A multidão está descontrolada. Fala o cara da NSA aqui, levando ele para fora. Enquanto isso, o Dan, todo eufórico. E a Larry também, saindo da situação de aperto que eles estavam, né? Sendo roubados pela gangue. Mas vencer a batalha. Doutor, doutor. Eu sou o Jim Weiss. Do Enricner. Do Enquire. Enquire, na verdade. Enquire. O senhor acha que causou câncer na senhora Slatter, dormindo com ela? Isso é muito horrível. Não, por favor. Me deixem passar, fala o Manhattan. Me deixem passar. Ele tentando sair da multidão de jornalistas eufóricos ao redor dele. Saiam da frente, fala o cara da NSA. Ele não veio aqui responder sobre sua intimidade. Aí o John e a Larry, enquanto meio que respiram um pouco ali, a Larry acende um cigarro. E o Dr. Manhattan ainda aprisionado pelos repórteres. Como se sente sabendo que pode ter condenado tantas pessoas à morte? Por favor, vão todos embora e me deixem em paz, fala o Manhattan. Pessoal, não é seguro seguir essa linha de raciocínio. Não sigam essa linha de raciocínio, fala o cara da NSA. Enquanto isso, o John na adrenalina e a Larry na adrenalina. Está indo do bico, né? Lentamente. E o Dr. Manhattan continua o jornalista pressionando. Com que frequência você... Ele fala estourado. Me deixem em paz. Me deixem em paz. E aí a Larry... Que bom. Ah, bom, né? Acho melhor procurar um hotel. Estou exausta. Depois disso... Depois desse conflito, né? Depois disso. Estou exausta depois disso. Quer dizer, a gente foi assaltado, né? Tentativa de assalto. Olha, como estou tremendo, fala a Larry. Quando a adrenalina passa, eu sempre fico esquisita. Aqueles nocautearam toda a gangue, né? E tal. Mas ela está se sentindo mal, né? E aí, depois que ele fala, me deixem em paz, o Dr. Manhattan teleporta a todo mundo. Literalmente todo mundo do estúdio. Teleporta a todo mundo. Enquanto isso, ela... Que a Larry fala. Estou me sentindo meio esquisita, meio vazia. E aí o Dan. Tem certeza? Você quer... Tem certeza? Por que não visita Hollis e se recupera? Às vezes o Hollis Mason, no caso, que se recupera desse surto de adrenalina, né? Não, não. Já tive super-heroísmo demais por um dia. Vou achar um hotel e repensar meu relacionamento. E ela toda meio bamba, né? Depois de ter tido que massacrar a galera que tentou assaltar ela. Ver se encontra uma boa razão para não sumir do mapa, fala a Larry. Nossa, eu me sinto tão melhor tendo desabafado. Valeu por ter me ouvido, fala a Larry. Se despedindo do Dan, né? Seja como for, cuide-se Dan. O mundo é muito barra pesada. Cuide-se você também, fala ele. Até. Eles se despedem e a Larry vai embora. Sozinha. E ele para o outro lado também. Avançando para um beco aqui. Para um beco da periferia. Ele sobe uma escada. E chega na casa do Hollis, né? Que o Hollis Mason é o antigo coruja, se não me engano. Aí o Hollis atende. Danny, está tudo bem? Perguntou o mestre dele. Você está atrasado. Achei que tivesse tido um acidente, né? Não, não. Só um contratempo, fala o Dan. Aí ele entra na casa do mestre dele, o escoruja. Você não foi o único. Eu estava vendo o Dr. Manhattan na TV. Quase crucificaram o coitado, fala o mestre dele. Enquanto ele entra na casa. O John? Como assim? Fala o Dan. Quase crucificaram o coitado. Ele foi realmente agressivamente acusado de causar câncer nas pessoas, nesse caso. Um cara acusou ele de causar câncer num monte de gente, inclusive Janie Slatter. O doutor ficou muito abalado, pedindo para ser deixado em paz. As câmeras estavam dando um close nele. Quando, de repente, a tela apagou e, em seguida, apareceu a imagem de um estacionamento. A tela apagou e apareceu em seguida a imagem do estacionamento. Ele teletransportou todo mundo para fora do prédio, com câmera e tudo. Mas, mas eu estive agora com a Larry. Ela não sabe. Ela não sabe, fala o Dan, né? Com a Larry. Ela não sabe disso. Não, ela não sabe. Bom, vai saber em breve, fala o Hollis. O programa foi em horário nobre. Em breve, o mundo inteiro vai saber. E está tendo um replay ali do Manhattan surtando. Então, o Manhattan, por mais que ele seja, de fato, uma pessoa iluminada, entre aspas, onisciente, né? Ainda não exerceu onisciência, porque ele não sabia que estava causando câncer na galera. Ele não sabia que a Slatter estava com câncer. Ele não sabia um monte de coisa. Ele tem uma potência de onisciência muito grande, mas ele não é onisciente. Ele pode se teletransportar no tempo e no espaço. Ele pode meditar e descobrir a verdade do universo. Mas, nesse momento aqui, o Dr. Manhattan é só um cara extremamente poderoso. Uma bomba atômica, uma ambulante, uma bomba atômica, um poder, sei lá, de controlar o tempo e o espaço entre as partículas também. Ele é um cara, sei lá, insanamente fora da caixinha, que nem indescritível, tá? Mas, no caso, o Hollis aqui, falando que o mundo inteiro vai descobrir do PT que ele teve, né? Em rede aberta, né? E foi para os jornais também, né? No dia seguinte. Aí o cara no jornal fala, ah, eu sabia. Olha só para isso. Aí ele está lendo a Nova Express, né? Que é a revista aqui. Desculpa o atraso. Esperaram o programa Aeroar para soltarem a notícia. Ou a denúncia, né? Soltaram a denúncia. O ataque assassino ao cargueiro surpreendendo-nos a todos. O ataque assassino ao cargueiro surpreendendo-nos a todos. É uma história paralela daquela história que ele lia no gibi, tá ligado? Aquele gibi que estavam lendo como uma história parte de um pirata, de um náufrago. Então vai ter duas histórias aqui também. A história do náufrago e a história do presente. Eu vou ler separado do náufrago e depois eu leio a história do presente. Porque a do náufrago ela é curta, ela é bem breve. E ela tem uma página só. Na verdade, depois ela continua na outra página, mas a gente vai, sei lá, só ler a história do náufrago. E a história começa do seguinte modo, né? Em duas histórias aqui internas HQ. O ataque assassino ao cargueiro surpreendeu-nos a todos. Então, fomos destroçados antes de alertar David Storm sobre a vinda da náufrago demoníaca. Apenas eu sobrevivi num atol remoto. Então, fomos destroçados antes de alertar David Storm sobre a vinda do mal ou da náufrago demoníaco. Apenas eu sobrevivi num atol remoto. Pensei em minha família vulnerável, desprevenida. Desprevenida, jamais suspeitando que a danação aproximava-se. Velas, prens de vento, piratas e um colar de cabeças na proa. Que é anal pirata, né? Colar de cabreças, velas, prens, né? Piratas, isso é descrevendo um navio agressor, né? Enlouquecido pela impotência, amaldiçoei Deus e chorei. Indagando se ele também chorava, se Deus chorava. Mas de que valem as lágrimas dele? Se sua ajuda me foi negada. Deus não ajudou, né? Meu pranto assustou as gaivotas. E elas partiram. E em meio ao terrível silêncio, compreendi a verdadeira plenitude da palavra isolamento. Completamente desprovido de ajuda, né? E essa é a narrativa do náufrago, né? Na história do jornalista, né? Que tem essa história paralela que é dita junto à história do presente. E nisso está ali a soltária denúncia, né? A denúncia do Manhattan ser o causador de câncer. Mas tem uma complexidade aqui, né? Vamos ver qual é a complexidade que vai ser desbravada aqui. Aí o jornalista fala. Câncer? Eu já imaginava. Deveiam deportar esse palhaço radioativo. Exilar mesmo. Ah! Dentro, a ex conta que eles não podiam se relacionar sexualmente. O cara deve ser mesmo uma bichona, fala ele. Então ela falando na relatória da entrevista que eles não podiam se relacionar sexualmente. O cara falando que ela é uma bichona, né? Uma rata é uma bichona. Minha mulher tinha fantasias com esse escroto. Eu saquei desde o início. Falou o cara da banca, né? Que está comprando a jornal, né? A revista, na verdade. Ei, está chovendo. Empresta o boné? Eu estou me ensopando, fala o leitor da revista, da história em quadrinho aqui do Náufrago. Nem pensar. Eu não empresto. Eu não empresto nada. É minha filosofia. Então enfia, seu cuzão. Tu enfia, seu cuzão. Já que não empresta, enfia eu, seu lazareno. Neste mundo, não se pode contar com a ajuda de ninguém. No fim, todo mundo está sozinho. Sozinho mesmo. Em última análise. Caminhando, caminhando na lua. Caminhando na lua, sozinho, né? Enquanto isso, tem um momento onde você mostra um abrigo nuclear no meio da cidade. Que é aquele abrigo que fica do outro lado da rua, da banca de jornal. Esse abrigo nuclear com lixo nuclear. Com perigo na plaquinha. Ele é tipo um armazém mesmo, está ligado? E aí, o John, ele investigando, né? Ele voltou para casa, né? Enquanto mostra ali que tem perigo, uma área de quarentena e tal, no meio da cidade. Ao lado da banca. O John, ele volta para a casa dele, né? E na casa dele, tem um chaveiro. Um cara da... Posso dizer assim? Um cara da mídia, da NSA, alguma coisa assim. Gravando na porta. Um aviso de perigo. De área de quarentena. Área nuclear. Ou seja, a própria casa dele está sobre investigação. Ele virou um tipo de um... O inimigo número um do estado. Do nada, assim, do dia para a noite. Que agora ele é uma bomba nuclear ambulante, literalmente. Mas além dessa bomba nuclear ambulante... Que é a casa dele, no caso. Ele pega esse cara pintando a porta dele. Ele adentra na casa dele. O cara fala, desculpa, Dr. Osterman. O senhor me assustou. Eu estava pintando este aviso como mandaram. Me mandaram pintar isso. Resolveram tomar umas medidas de segurança depois do programa de TV. Aí o Osterman fala. Medidas de segurança. Sei. Pelo visto, sou incapaz de coabitar com pessoas. Tanto emocional quanto fisicamente. Avise a senhorita. Juspisik. Que é o sobrenome da mulher dele, né? Da esposa dele. E seus superiores que eu estou partindo. Partindo, fala o soldado, né? O técnico ali da... Soldado, não. Ele é tipo um zelador, né? Um cara mão de obra, né? Sim. A princípio para Arizona. Depois para Marte. Ele vai se isolar na Arizona e depois em Marte. Aí o cara... Hã? Essa foi boa, doutor. Hahahaha. Sabe? O senhor é mesmo fora de série. Ele simplesmente evapora. Teleporta. Deus do céu, fala o cara. Sargento, sargento. Sargento, eu tenho uma mensagem para o senhor. Fala o soldado aqui. Se comunicando com o superior dele, né? Acho que é soldado mesmo. Ele está ali meio que... Ah, eu tenho uma mensagem para o senhor. O cara evaporou. O doutor Manhattan evaporou. Ele vai para um lugar ali no meio do Arizona. E teleporta para esse lugar. É tipo um pub. Uma casa abandonada. Ele entra nessa casa abandonada. Esse bar abandonado. Pega uma foto. Acho que é uma foto da... Da juventude dele, né? Quando ele ainda não era Dr. Manhattan. Olha para a foto. Um cara de tristeza. Sai do lugar com a foto em mãos. Olha para o céu. Continua olhando para o céu. Teleporta para Marte. Ele foi pegar uma foto. Uma memória. De quando ele era um ser humano normal. Junto com a Slater, né? A primeira esposa dele. É a única foto de humanidade que ele tem. Antes de virar o Dr. Manhattan. Ele teleporta para Marte. E fica em Marte mesmo. Ele abandona. Literalmente abandona a humanidade. Entre aspas é expulso também, né? Porque a galera foi a maior escrota com ele. Ele só virou as costas e foi embora. Enquanto isso, temos também a narrativa do Náufrago, né? Na HQ. E a narrativa fala o seguinte, ó. Aquela noite, dormi mal sobre as estrelas distantes e frias, meditando sobre Deus, também frio e distante, em cujas mãos jazia o destino de David Storm. Estaria ele lá? Teria estado antes e agora partido? Será que Deus estava na criação nessa cidade e depois partiu? Então, a metáfora do Náufrago, muito parecida com a metáfora da John, né? O John, ele é um náufrago. Ele não tem lugar. Ele não tem onde morar. Ele é uma pessoa isolada no mundo. É, continua a narrativa da leitura do HQ. Uma página inteira que eu vou ler para vocês e depois eu leio as falas. O sol matutino não me encontrou, mais sábio ou menos perturbado. Ou seja, acordou, né? Mas ele não estava nem mais sábio nem menos perturbado. Logo adiante, na praia, vários cadáveres haviam se infiltrado e se inflado como gás. Os cadáveres ali do Náufrago tinham inflado-se, né? Estavam na praia e estavam inflados com gás. Porque estava apodrecendo, né? Eu me pus a enterrar carcaças encharcadas, emparelhando membros como pude. Membros da ecotripulação e membros decepados mesmo. Com elas, soterrei todas as esperanças de sobrevivência da minha família. Ele soterrou a esperança de sobrevivência da família dele com esse enterrar da galera que naufragou, né? Usando madeira flutuante, abri uma vala larga e profunda. Jamais vi ou imaginei tantos mortos. O meio-dia veio e se foi. Ao entardecer, a cratera estava ampla o bastante. E tratei de rebocar aquelas coisas gélidas, mutiladas e disformes para o leito que havia preparado. Ele cavou os túmulos de todo mundo do barco que encontrava-se na praia. Arrastando e amaldiçoando, rogava para que minha esposa e filhas, quando chegassem sua vez, fossem carregadas por mãos mais gentis. Enterrassem os corpos dela, no caso. Tornei a chorar. Deus do céu! Mas ele está isolado ali, à mercê da realidade. Então, essa realidade dele mostra ele enterrando a galera na vala. A vala comum, é claro, né? Uma vala gigante. Colocando os cadáveres dos companheiros do navio que naufragou, né? E nisso, mostra aqui na página o jornalista, né? Viu só? Ele sumiu. O New Frontiersman. Diz que foram os russos, né? Os russos captaram o Dr. Manhattan. Nossa! O que falta agora? Me dá a gazeta. Me dá a gazeta também, né? O jornal. Aí quem está falando para dar a gazeta é o próprio Rochard. Claro, está aqui. Falou o jornaleiro. Sabe? Eu tinha sacado que era difamação. Difamação comuna. Desde o começo. Afinal, sou jornaleiro. Difamação do comunismo, né? Dos estarem filtrando informação aqui no Império Norte-Americano. E você? Notei que o mundo não acabou ontem. Brinca, né? O jornaleiro. Tem certeza? Fala o Rochard. Tem certeza que não acabou mesmo? E de cara, o mundo acabou. Acabou quando o Manhattan fugiu do mundo, né? Ei, já voltou? Fala o jornaleiro. Escuta aqui. Quando você vai pagar pelo gibi? Enquanto isso, está o moleque lendo a história do Náufrago, né? É uma história de metalinguagem. É de... É... Tem um nome para isso na linguagem, né? É metalinguagem em si, né? Tem uma história dentro da outra, né? Nem pode ser dito como... Ah, esqueci a palavra. É só lembrar e eu falo. Mas de todo modo. Ele está gritando com um moleque ali que lê as gibis de graça ao lado da banca, né? Aí a Larry fala, partiu? Pronto lá, conversa com o segurança da NSA ali. Como assim ele partiu, a Larry? Toda desesperada. Sei lá. Sei lá onde esteve a noite passada, pergunta o cara. Fala o cara, né? Senhora está... Juspect. Juspectzik. Mas não leu os jornais? O Dr. Manhattan deixou a terra. Agora, por favor, você tem que fazer exames para câncer e responder umas perguntas. E a galera transportando o material radioativo, né? Como se estivesse em quarentena o apartamento do Manhattan. Estes fazendo vários testes ali para ver se ele era de fato uma bomba atômica ambulante. Câncer? Fala a Larry. Como assim? Quem são essas pessoas? Deixa isso aí. É da minha mãe falar ela enquanto ela está entrando na casa. A casa está sendo desmontada, né? Revirada, de ponta cabeça. Porque ele é uma ameaça agora, né? O governo está acusando ele de ser uma ameaça ao país. E a senhorita Juspectz fala ao cara da NSA. Precisamos saber. Você causou algum estresse emocional ao Dr. Osterman a noite passada? Pergunta ao cara, né? O cara de gravatinha aqui. E você está me culpando de alguma coisa? Fala ela. Quem pensa que é? Olha, quando o John voltar, você vai estar em apuros. Ele costa os olhos assim. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Aí ele aponta o dedo para ela. Presta bem atenção. Se nossos psicólogos estiverem certos, John provavelmente nunca mais vai voltar. Seu ganha-pão se mandou. Ao que parece, o esteio da superioridade estratégica americana foi para Marte. O que é a superioridade norte-americana? É o Manhattan na sua onipotência. Era a bomba atômica ambulante. O cara era uma arma constante. E ele é a arma dos Estados Unidos. Então, ao que parece, o esteio da nossa superioridade estratégica foi para Marte. Mas tem razão. Eu estou em apuros. Você está em apuros, fala ele. Estamos todos em apuros. Porque é o problema. Sim, o cara surtou. O psicológico dele não era estável. Ele teve, de fato, uma briga com a Larry na noite anterior. Antes de ele ir para a entrevista, né? Então, ele estava abalado psicologicamente. Depois que acusaram ele de causar câncer em outras pessoas, ele simplesmente resolveu dar um perdido em todo mundo. Todos nós estamos em apuros, fala o cara. Enquanto isso, na sua casa, o Dan acordando com o jornal oferecido para ele pelo Rochart, que invadiu a casa dele de novo, né? Ele acordando ali com o Rochart na beira da cama dele. Ele olhando assim, pôr no óculos e falando. Bom dia, Daniel, o Rochart fala. Trouxe o seu jornal de domingo, fala o Rochart. O comediante assassinado, Dr. Manhattan, exilado, dois de nós em uma semana, fala o Rochart. O próximo, talvez o Veit. Talvez a Juspect, que é a esposa do Manhattan. Eu, talvez. Você, talvez. A propósito, você precisa de uma tranca mais forte. A nova quebrou com um só empurrão. Já arrombou a casa do Dan de novo, filha da mãe. Tranca nova, fala o Dan. Escolheu mal. Escolheu mal. Arranjou uma mais cara. Seguro morreu de velho. Arranje uma mais cara. Escolheu mal. Arranje uma mais cara. O seguro morreu de velho. Já arrombou a casa do cara de novo, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Fala o Rochart. Nos dias de hoje, ninguém está a salvo. A gente se vê. Valeu pelo café e pelo cereal. Porque o cara roubou o cereal e o café do Dan, enquanto invadia a casa dele. E aí, na manchete do jornal. Dr. Manhattan, deixa a terra e tal, né? É a que volta para a história do Náufrago, né? Um pequeno momento só. O Náufrago fala o seguinte. Exausto, dormi sobre o túmulo. Sobre o túmulo, né? O túmulo dos amigos dele. Os sonhos ecoando. Gritos infantis. Terrivelmente familiares. Vi o cargueiro negro. Dizimando todos que eu amava. Mas fui incapaz de detê-lo. Continua no próximo mês. Que é onde a história para do cargueiro, né? Que acabou a daqui. Então ele foi incapaz de detê-lo o cargueiro negro. Que matou todos os marinheiros e tal, e tal, e tal. E para terminar nessa página aqui, a página 99. Chega. Não, melhor. Sabe, os super-heróis dançaram. Hoje é só pirata. Fala o leitor, né? Em 1939, antes dos mascarados de verdade aparecerem, jib de super-herói vendia paca. O apelo deles acabou. Está muito cotidiano, né? Então o apelo acabou dos jibis. Não, pessoal, vou ter mais 40 segundos. Vou tentar ler essa página. Eu lembro que tinha o Superman, o Flashman. Opa, está chegando a entrega da nova edição noturna. Ei, cara, eu não vou comprar isso. Eu não vou comprar isso. A história não termina. O que eu vou comprar, né? A história não termina. Eu vou comprar para quê? Dá para esperar? Eu estou recebendo uma consignação. Valeu, Chuck. Consignação deve ser uma espécie de continuação. E aí eu vou parar por aqui. Eu leio a 99 de novo na vez que vem, porque é só de 7 segundos de aula. Então a gente continua da página 99. De Watchmen. Beleza, galera? Obrigado pela presença e até mais, velho. Falou. Dessa vez eu não comi bola em coxinilhando enquanto acabava o tempo. Ainda a outra vez. Então foi da 80 a 99 só. Eu li pouco, né? Mas acho que li melhor um pouco do que normal, talvez. Então, as pessoas, até a aula que vem com mais leitura de Watchmen. Uma coisa interessante, embora um pouco mais truncada do que eu gostaria. E é isso aí, galera. Até a breve. Até semana que vem. Falou. Obrigado pela presença. Até mais.